Você nunca aprendeu isso de girar a tela? Não. É. Girando a tela fica menor. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Eu não vou conseguir manter a jogabilidade que vocês vão fazer. Eita porra, você é doido, rapaz. Vou, vou, mas DPI... Senso do tio 9. O cara tá lá dentro ainda. Pô, vou vazar, hein. Caralho, tem um cara aqui... Caralho, tem outro! Meu Deus do céu! Tanto de gente é essa, mané? Ai, meu celular vai cair. Morri. Fla da F, chat. Ó a Fla da F. Caralho, botequei! Botequei muito, botequei muito! Ah, mano, como que eu botequei assim, fiado? Caralho, botequei muito, mano. E era o Jordan Dallaud, véi. É isso que não pode... São Francisco. O vagabundo como que fica, ó. Olha lá. O Jordan Dallaud. Vou deixar o like, vou deixar o like pra ele. Você vai deixar o like pra ele. Obrigado.